Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Vocês não estão ficando malucos, é o quarto vídeo do dia e vai ser uma tendência, a gente vai reproduzir mais e mais e mais conteúdo sobre Atlético vocês diariamente ao longo de 2021 vão ter uma quantidade legal de conteúdo espero que vocês gostem, que achem o conteúdo interessante mas já estou fazendo a propaganda aqui e se inscrevam no canal, virem membro do canal que tem muita coisa legal por ali e a gente vai falar de um personagem que eu acho que tem uma importância cada vez muito o tempo vai passando e a importância desse personagem vai aumentando no cenário do Atlético, na história do Atlético, no contexto do Atlético e como vocês sabem, viram na thumb, viram no título, é o Nicão porque eu acho que o Nicão é um cara que fala muito sobre o momento do clube ele não vai nem muito em questão do desempenho dele mas vai muito em questão da motivação do Nicão e eu vou explicar para vocês o porquê o Nicão é um jogador que já declarou algumas vezes que sonha fazer um pezinho de meia é um jogador que sonha ir para o mercado alternativo já que o Nicão não tem cacife para a Europa ou para outros grandes clubes do Brasil mesmo com a sequência de boas temporadas não são bons momentos, são boas temporadas com a camisa do Atlético o Nicão não conquistou um hype, não conquistou uma moral, não conquistou uma imagem de um protagonista capaz de ir para um Corinthians ganhando 500 mil ir para um Grêmio ganhando 600 mil, ir para um Palmeiras estou falando de times que se especularam ali o interesse do Nicão o Nicão não é esse jogador, mesmo tendo um dos melhores empresários do Brasil na questão de bons negócios, que é o Paulo Pitombeiro então se ele for parar para pensar em pé de meia em construir um patrimônio de verdade para a família um patrimônio gordo mesmo ter dinheiro suficiente ele vai ter que ir para o mercado asiático ali Arábia, China, Japão isso não é menos preso nenhum ao Nicão o Nicão é um dos jogadores mais importantes da história do Clube Atlético Paranaense muitos consideram o maior ídolo pessoal outros consideram o maior ídolo dessa geração porque ele já passou por muita coisa pelo Clube só que é um fato o hype que Bruno Guimarães pegou que o Lloyd pegou que o próprio Rony pegou o Nicão não conquistou mas que bom, que bom que ficou mais tempo aqui com a gente então essas declarações que ele quer ir embora que ele quer ganhar dinheiro que ele já vê seu ciclo no Atlético acabando podem fazer parte, podem fazer parte do pensamento dele, das ambições profissionais dele mas enquanto ele estiver vestindo a camisa do Atlético ele é um termômetro muito importante em relação a sua motivação porque quando ele está ele está naqueles dias que ele quer decidir o Atlético é um e você entra em 2021 pensando assim o Atlético está passando por um processo de reformulação muita coisa deu errado em 2020 muita coisa deu errado em 2020 então não é só seguir um caminho o Atlético vai precisar encontrar outro caminho para ser aquele time competitivo para ser aquele time entre os principais futebols do futebol brasileiro futebol e futebol brasileiro ficou estranho mas questão de desempenho questão de ser aquele furacão o Atlético foi muito saber sofrer em 2020 o Atlético precisa voltar a ser furacão e o Nicão é um cara que vai ajudar muito a gente nesse caminho caso a gente tenha um êxito nessa questão mas eu penso muito na questão de como ele está de como ele está para 2021 será que o Nicão está motivado? não desconfiando do jogador porque a gente precisa muito desse cara a gente precisa muito desse cara não é pouca coisa não o Nicão é uma referência o Nicão tem que ser o que o Marinho não é para o Santos o Nicão tem que ser o que o Vina é para o Ceará o Nicão tem que ser o, enfim pensa em protagonista de vários outros times o cara que pega e decide quando ele joga leve quando ele joga feliz o Atlético tem um desempenho principalmente ofensivo que vem sendo nossa grande questão em 2020 completamente diferente porque é isso ele não é só um ídolo ele não é só uma figura importante na história do clube ele é um cara que joga muita bola mudou de posição agora saiu da ponta direita foi para o meio para render mais o grande acerto do Alto Olho a gente tem que levar isso em consideração foi um grande acerto do Alto Olho porque a recomposição do Nicão já não é mais a mesma então ele cada vez mais perto do gol é interessante não acho que seja um centroavante mas jogando ali como segundo atacante como meio de criação vem atuando melhor sabe? então não estou falando para a gente fazer um time em volta do Nicão em 2021 não estou falando isso também não acho que seja por aí mas eu fiz um vídeo no começo do ano passado que falava é o Atlético do Nicão e novamente é o Atlético do Nicão sabe? espero que seja um Atlético do Nicão com menos erros administrativos a gente tem que bater nessa tecla e com uma garotada com muito potencial mas que a escuda mas que a escuda porque até para os jovens é muito importante você olhar para um lado e ter um Nicão o Nicão é uma instituição o Nicão é uma marca muito pesada para quem veste a camisa do Atlético e a gente precisa levar isso muito em consideração para não melosprezar um cara que tem muito sua importância tem muito sua importância até na atual fase do Atlético nessa melhora do Atlético muito passa pela melhora do Nicão também mas eu fico pensando um cara que já falou que gostaria de ter uma valorização financeira maior o Atlético vem de um ano super estranho como ele entra para 2021 sabe? como ele entra não só no ano mas na temporada 2021 o Atlético vai oferecer condições para ele continuar motivado se essa referência para o Nicão é algo que motiva ele ser o craque do time do Atlético sabe? porque hoje ele é hoje é um fato que ele é Carlos Eduardo pode ter ali um período mais efetivo mas essas coisas passam mais pelo Nicão então essa é a minha grande questão o grande levantamento que eu faço porque vou dar o exemplo do Marinho de novo vou citar o Marinho de novo o Marinho, bicho, botou na cabeça que era o ano dele e foi o ano dele questão de talento eu acho o Marinho melhor para o Nicão mas acho que pode ser algo um exemplo assim que parar sabe? para o Nicão falar velho vai ser meu ano quero ser destaque de campeonato brasileiro sabe? quero meter 10 assistentes e fazer 15 gols vou assumir toda a bola parada vou dar a ter pênalti vou cobrar escanteio quero ser decisivo e a gente conta muito muito pelo transfer ban também que é um fator que a gente precisa levar em consideração a gente não vai trazer outra referência porque eu sei que vários jogadores do Atlético nesse ano não conseguiram ser potencializados o time que vem fazendo isso muito bem o Ceará o Ceará em dois anos seguidos consegue ter o Thiago Galhardo que foi muito bem ano passado e o Vina então eles acharam uma fórmula ali de manter jogadores que tem uma carreira de altos e baixos numa performance muito boa agora é o Atlético que está vivendo altos e baixos o clube está vivendo altos e baixos que acabou de sair de um alto muito grande está num baixo médio ali e não pode cair não pode cair pela construção histórica do clube e tudo mais e isso passa por potencializar seus jogadores e potencializar seus jogadores eles passam pelo Nicão então é todo um processo que está tudo muito alinhado e eu espero que a gente possa contar com o Nicão tem contrato até o final do ano e é um símbolo de uma resistência e aquelas fotos que o pessoal costuma botar de times históricos aí vai botando preto e branco o pessoal que foi salindo do Atlético se a gente for parar para pensar Santos ainda está aí Jonathan ainda está aí Thiago Helena ainda está aí Lloyd já foi Mas e Vida estava na Copa do Brasil aí no meio campo o Lúcio ainda está aí Wellington foi Bruno foi Veiga foi Cittadini está aí aí na frente a Anika o Silvino já foi Pablo já foi Rubens já foi Rony já foi então esses caras que vão ficando assim eles têm uma importância fodida eles têm uma importância muito grande assim porque eles simbolizam títulos eles simbolizam vitórias eles simbolizam glória então quis fazer esse vídeo não duvidando do Nicão não questionando o Nicão mas mostrando que ele vai ser novamente muito importante e a gente precisa ficar ligado não só se o cara tem uma estrutura X se o cara está recebendo em dia isso tudo é muito importante para o jogador se dar bem mas o poder mental uma mentalidade vencedora do clube passa pelos seus ídolos e a gente conta muito não só com o futebol dentro de campo mas com essa mentalidade do Nicão também beleza rapaz? é isso tamo junto a Anas